Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Atendendo uma pergunta muito frequente aqui no nosso conteúdo Quanto é que está valendo as minhas moedas comemorativas do JK Banco Central 40 e 50 anos e a moeda do Beija-Flor São esses quatro exemplares que estou apresentando aqui para todos vocês Lembramos também que a grande maioria das pessoas que estão chegando agora Conseguem também as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 O vídeo estaria apresentando somente com as moedas das Olimpíadas Essas em questão não fazem parte da modalidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016 Essa aqui primeira, a moeda do JK Ela é comemorativa do centenário do nascimento de Juscelino Kubitschek Temos aqui no avesso o busto do JK A escrita centenário Juscelino Kubitschek A palavra Brasil identificando o país de origem Caso sua moeda esteja necessário de conservação de MBC Que é uma moeda muito bem conservada E também vai ser a maioria que vai prevalecer recebida de troco Ou através do garimpo Ela é normal, o valor numismático dela é muito baixo Mas fique atento porque você pode encontrar a variedade de defeitos nesta moeda E esses defeitos fazem com que sua moeda seja muito procurada Um avesso perfeito, rotação de cunho no alinhamento padrão moeda Giramos para o reverso Esta minha moeda está normal Caso a moeda saiu desta forma Nenhum defeito no reverso Nem no avesso Vamos conhecer o valor desta peça O catálogo moedas com erro nos apresenta a data 2002 Moeda do JK Ilustrada Com a quantidade de produção de 50 milhões de unidades MBC o valor sugerido para ela é de 5 reais Soberba 60 reais Flor de cunho 120 reais Podemos verificar que esta peça aqui Mesmo sendo escassa de estar conseguindo no troco Se ela estiver como esta minha Sua peça que você encontra aí Ela estiver como esta minha Valor comercial dela O catálogo nos sugere 5 reais Negociações nos grupos de WhatsApp e Facebook Fica na faixa de 2 a 5 reais A moeda do Banco Central 40 anos Que muitas das pessoas chamam ela também como Banco do Brasil Aqui nós temos Banco Central 40 anos Ano de fabricação dela é 2005 A fundação do Banco Central é 1965 Nós temos aqui esses dizeres aqui abaixo 1965 40 anos 2005 foi o ano de fabricação E a escrita Banco Central do Brasil Que é o edifício sede lá em Brasília E aqui nós temos a ilustração da foto do edifício E a sigla BC Esta peça aqui nós temos uma quantidade de produção de 40 milhões de unidades Não é difícil também não é fácil Muitas das pessoas não conseguem encontrar Caso você fez o giro e ela saiu desta forma Ela é uma moeda normal Não temos defeito nesta peça Só que você pode encontrar exemplares com variedade de defeito Temos rotações de cunho Efeito boné que são as batidas descentralizadas Matriz do cunho duplicado no reverso e anverso Também nós temos outro tipo de defeito reconhecido nessas moedas Esses são os mais populares Esta peça aqui ela é catalogada Nesta peça de conservação ela está catalogada Então vamos conferir o valor dela Já a Banco Central 40 anos O catálogo moedas com erros nos sugere o valor dela Para os três estados de conservação MBC moeda muito bem conservada Soberba aquela que preserva mais de 70% das suas características de cunha Flor de cunha aquela que não circulou Tiragem 40 milhões de unidades MBC 5 reais Soberba 60 Flor de cunha 120 reais Podemos identificar que é uma peça Que o valor numismático dela é de 5 reais Assim como a JK Só que nos grupos de WhatsApp e Facebook A média de comercialização também fica igual do JK Na faixa de 2 a 5 reais Esses são os valores negociados para a sua moeda normal Caso você venha encontrar ela com defeito Temos valores mais significativos No ano 2015 Tivemos novamente a moeda comemorativa do Banco Central 2005 foi 40 anos 2015 nós temos os 50 anos E aqui nós temos novo modelo no Alves Temos a figura do edifício Uma imagem ilustrada A escrita 50 anos no núcleo da moeda Aqui nós temos o símbolo do Banco Central E aqui nós temos o ano de fundação 1965 2015 é o ano de fabricação da moeda E o ano que se comemora 50 anos A escrita Banco Central do Brasil Novamente alinhamento padrão moeda Assim como vocês podemos identificar Assim como eu fiz o giro nas outras Essa aqui também Ela está com a rotação de cunho normal Esta é uma peça que para você encontrar erro Ela é muito difícil de estar apresentando Só que tem possibilidade Temos as reversas horizontais Tanto à direita quanto à esquerda E a reversa invertida Também nós temos outro defeito Muito popular É o cunho da data marcada Que apresenta nesta posição Temos também moedas boné Que são bem difíceis Por esse motivo elas são muito caras Temos também um valor sugerido para ela comum Vamos conferir os valores que o catálogo Moedas com eu nos apresenta E o quanto é que esta peça está sendo negociada Nos grupos de Whatsapp e Facebook Aqui nós temos a foto da peça ilustrada A quantidade de produção dela Foi de 50 milhões de unidades O valor sugerido para ela em MVC Está a 5 reais Sobeba a 10 reais Uma flor de cunho a 20 reais Podemos identificar que a MVC Equivale o mesmo valor da 40 anos Só que Sobeba e flor de cunho a 50 anos É mais barato por ser anos mais recentes Já em grupo de colecionadores Tanto no Whatsapp quanto no Facebook Essa peça aqui é o valor comercializado dela Ou seja, você pode estar encontrando ela Nos dois estados de conservação Desmoedas circuladas MVC E também a moeda soberba Essa peça, a faixa de negociação Fica na faixa também de 2 a 5 reais São os valores negociados para a moeda comum Caso você venha encontrar ela com defeito Temos valores mais significativos Rotação de cunho normal Reverso e inverso Não apresenta nenhum tipo de defeito Outra moeda que não faz parte Das moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos Só que é uma peça comemorativa É um real ano de fabricação 2019 Essa aqui é a peça mais recente Comemorativa do plano real Aqui nós temos a figura do Beija Flor Que é a mesma figura representativa Nas cédulas de um real Que deixou de ser fabricada Esta peça tem um design espetacular Muitos consideram o dos designs mais bonitos Nas moedas comemorativas do plano real Uma peça significativa Aqui nós temos 25 anos do plano real Que é a estabilidade do plano real 1994 teve início do plano real E o ano 2019 Brasil identificando o país de origem Essas moedas você tem que ficar muito bem Na sua rotação de cunho Olhar como é que elas se posicionam Observamos que aqui o ninho do filhote Ele fica um pouco inclinado Faça o giro no seu padrão moeda Que é de cima para baixo O reverso ele está comum O jeito mais fácil é você girar Do reverso para o avesso Caso melhor você ter duas peças Para você ter noção do que se trata o ângulo Real alinhado faça o giro nesse sentido Se é dessa forma peça comum Aqui nós temos outro exemplar Que você pode encontrar De efeito de fabricação São muito valiosos no mercado numismático Já a comum nós temos valor numismático muito baixo Então vamos conferir quais são eles Aqui nós temos a moeda do Beija Flor E dentre as quatro que eu estou apresentando Essa aqui possui a menor tiragem Foi 25 milhões de unidades O valor sugerido para MBC desta peça é R$ 3 Soberba 5 Uma flor de cunho R$ 8 Como podemos verificar esta peça aqui Por ser mais recente O valor dela no catálogo é o mais barato No estado de conservação de MBC E também em Soberba e Flor de Cunho Esta peça aqui é uma peça soberba Brilho intenso Está preservando todo o brilho Brilho ainda da moeda autêntica E a moeda não apresenta muitas danificações Micro arranhões faz parte Até mesmo nas moedas A flor de cunho vai apresentar O valor negociado esta peça Também fica na faixa de R$ 2 a R$ 5 Uma observação a todos vocês Aqui nós temos quatro exemplares Exemplares de moedas comemorativas Sendo que são duas do Banco Central E uma do JK e a outra do Beija Flor Essas quatro peças às vezes Se torna difícil você estar conseguindo Devido ao número de novos colecionadores Só aumentar E eles procuram sempre essas moedas Assim como eu Existem vários que quando encontram Não devolvem ela de volta No comércio do dia a dia Toda peça comemorativa Que eu encontro Num bom estado de conservação Vai para a minha coleção Muitos reclamam Mas isso é um critério meu Essas moedas Foi o que me despertou A estar colecionando E eu não desprezo nenhuma delas Infelizmente nos dias atuais Os valores negociados estão muito baixos Mas possa ser que futuramente Ela venha a se valorizar cada vez mais Vou você ficar atento E também nos detalhes dessas peças Todas essas quatro moedas Podem apresentar erros de fabricação Torna-me mais valiosa Para colecionador amante de anomalia E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva o nosso canal E o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegue em você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau